Essa semana você vai ver Diogo Hutt e eu fazendo um esporte aquático. A gente fez remo, canoagem, muito legal. Eu fiquei assim apaixonada. Vê junto comigo. Olá pessoal, essa semana Lu e Diogo vão praticar remo e canoagem aqui no Yacht Club, na escola de canoagem. As pessoas confundem um pouco o que é remo e o que é canoagem. Canoagem você pratica com o caiaque, você rema simultaneamente olhando para frente. Já o barco a remo, você utiliza pernas no movimento e a remada normalmente é para trás. Então essa é a diferença básica entre canoagem e remo. A minha proposta é que a Lu faça remo e o Diogo pratica canoagem. As mulheres preferem remo porque o remo dá mais ênfase à parte inferior de pernas, abdômen. E os homens normalmente preferem a canoagem porque força mais parte de tronco, braço. Antes da gente ir para o barco a remo, é necessário que a gente faça aula no simulador. Que é para você desenvolver a coordenação. Porque o barco a remo, ele não é tão simples assim o aprendizado. Primeiro a gente faz algumas aulas aqui no simulador, só depois a gente vai para o barco. Então olha só, a primeira coisa que você precisa é iniciar a remada. Joelhos flexionados, braços estendidos. A par do remo, ela tem que estar dentro d'água nessa posição vertical e nessa profundidade que ele fica naturalmente no lago. Tá bom? Então você vai segurar aqui assim, usando o polegar, o punho reto. E vai impulsionar as pernas, só que levando o corpo inteiro junto, sem flexionar o braço por enquanto. Então, pernas. Depois que termina as pernas, aí vem a flexão de braços. Braços. Então aqui terminou a fase de propulsão. Para retornar lá na frente, o que é que você tem que fazer? Abaixar as mãos para o remo escapar da água. Girar o remo. Vai lá na frente de novo. E volta. Chegou a hora, né? De ir para o barco. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai aprender é como que entra dentro do barco a remo, tá bom? Primeiro, segura esses dois remos juntos aqui, ó. Tá bom? Pisa aqui no centro. O carrinho tem que estar atrás, o calcanhar. Daí você vai segurar nessa haste e esse pé aqui vai descer direto lá dentro, lá no fundão. Segura e senta. Tô com medo, tá? Vai, meu Deus. Primeiro nós vamos fazer alguns exercícios de equilíbrio para você sentir o barco, tá bom? No início dá medo mesmo. Isso, muito bom. Continua, senão vamos fazer uma curva lá para a Higienópolis. De novo, isso. Mesma coisa. Ô Lu, abaixa as mãos sem soltar o remo. Segura, não pode soltar. Agora, não junta, não solta. Agora segura no deck. Muito bem. Espera que eu vou te ajudar, tá bom? Gostou? Muito bom, gostoso. Eu também gostei muito. O legal é ver a cidade pegando fogo, trânsito congestionado e você ali, com o barulhinho da água. O que eu fiz é remo, né? Então eu senti bastante minha coxa. Você trabalhou mais do que eu. Bumbum e a pegada do braço, assim, das costas. Adorei. Ah, é? Costas, hein? Costas, bastante. Então, o caiaque é mais braço. Mas é uma delícia. Uma delícia, né? Pesa, Lu, pesa. Puxa muito. Muito gostoso. Show. Próximo passo. Próximo passo é... Bicicleta e comida? Não, é? Do atlon? Nossa, é do atlon. A gente vai correr e pedalar ao mesmo tempo. Será que eu aguento? Ai, não sei. Eu também não sei se eu aguento. Você aguenta? Não sei. Tchau. Tchau. Uma semana de cada esporte pra te motivar, pra você também mudar seus hábitos, tá bom? Te vejo amanhã, às duas da tarde. Tudo o que você fizer, faça com amor. Tchau.